Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo no dia 18 de agosto de 2020 daremos continuidade aqui à disciplina de redes e computadores, curso de tecnologia e sistemas para internet e o TFPR Campus Guarapuava Paraná Neste vídeo aqui é a continuação do vídeo anterior que estávamos tratando sobre datagrama e CMP estávamos aqui capturando alguns pings entre duas estações e aqui eu identifiquei o Round Time Trip o tipo e o código do Echo Request, que é o tipo 8 e o código 0 e o tipo e o código do Echo Reply, que é o tipo 0 e o código 0 eu pretendo aqui continuar explicando melhor o Round Time Trip porque tem mais informações interessantes que a gente pode reutilizar ao longo dos próximos vídeos uma coisa interessante do Round Trip Time que é o tempo de viagem, de ida e de volta que é o tempo em milissegundos, ou seja, a gente consegue identificar ali é bem comum o pessoal usar o ping para descobrir qual é o tempo de resposta que um servidor está respondendo muitas vezes o pessoal que usa games, gosta de jogar jogo pela internet e acaba usando o comando ping e se informando ali o quanto que demora para um ping funcionar eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui o RTT então eu vou fazer um ping apenas, certo? para o desktop 1, por que eu faço um ping apenas? para ele gastar esse tempo com o ARP então vamos lá, perdeu esse tempo com o ARP agora nós vamos mandar 10 pings do 192 para o desktop 2 vou mandar 10 pings, olha só o que vai acontecer beleza eu tenho o meu Round Time Trip médio é 98 milissegundos entre o desktop 1 e o desktop 2 agora eu vou fazer esse mesmo ping ali, olha só vou mandar um ping antes para o servidor que é o 2.234 então aqui está, o primeiro eu fiz um ping com deixa eu pegar aqui a topologia primeiro eu fiz um ping do desktop 1 para o desktop 2 então para o desktop 1 e desktop 2 eu tenho uma viagem de 98 milissegundos da minha informação e entre o desktop 1 e o servidor a viagem vai ser a seguinte primeiro eu faço um ping apenas por que eu faço um ping? para montar a tabela ARP entre eles senão esse tempo de montar a tabela ARP olha só, foi até bem alto que é o 366 milissegundos mas agora a gente vai ter o valor mais aproximado colocando 10 pings para o servidor 2 então olha lá, vamos dar 10 pings vamos ver qual que vai ser o Round Trip Time médio o número de sequência foi de 1 a 10 ou seja, 311 milissegundos o que isso me mostra é que o atraso maior está para chegar até o servidor óbvio, porque na minha topologia aqui tem dois switches e dois roteadores entre o desktop 1 e o servidor e entre o desktop 1 e o desktop 2 tem apenas um switch então a latência é muito mais baixa um cálculo de latência pode ser usado pode ser calculado com RTT dividido por 2 aí é mais ou menos o tempo médio que o teu pacote vai levar para chegar até o servidor então às vezes algum serviço que vocês precisam utilizar o serviço web, o banco de dados ou algum jogo ou alguma conexão de alguma API se eles fornecem lá que a latência máxima para um datagrama chegar de uma origem até um destino é tantos milissegundos você pode pegar esse tempo aqui dividir por 2 aí você vai conseguir fazer a comparação então aqui a nossa latência seria 49 milissegundos para chegar do desktop 1 para chegar até o desktop 2 e aqui a minha latência seria 155 milissegundos aproximadamente então para chegar do desktop 1 para o servidor muito bem mais detalhes aqui eu tenho um ping qualquer aqui vamos pegar um último ping que eu mandei aqui do desktop 1 para o servidor 2 eu tenho uma informação aqui que é o timestamp esse timestamp aqui de acordo com o documento RFC ele não precisa ser carregado na mensagem CMP ele está aqui porque o Linux ali o ping do Linux ele preencheu essa informação e enviou lá para para o servidor e o servidor ele vai me responder com a mesma informação olha só se vocês olharem aqui o timestamp dos dois é o mesmo certo? o que me fala aqui de algum tempo de resposta é esse aqui, o response time daquele ping daquele ping especificamente mas esse timestamp aqui como que ele é calculado? como que ele é preenchido aqui? se o restante é lixo então esse timestamp aqui praticamente faz parte do lixo só se você quiser ali pôr um ping de uma estação conseguir saber como que está configurado o horário dele isso aí pode ajudar em alguma sincronização mas existe um protocolo específico para isso chamado Network Time Protocol que é o suficiente para fazer essa verificação mas o ping também permite então a gente pode utilizar esse campo de lixo ali que é só um preenchimento qualquer para a gente preencher outras informações também tem ataques tem até possível tem usuários aí que digamos usuários mal intencionados que eles fazem túnel em outras redes ali usando o próprio ping mas isso você pode dimensionar ali por largura de banda ou até pelo conteúdo do ICMP e fazer essa configuração em sistemas de firewall mas não vem ao caso agora nós estamos trabalhando ainda com protocolos ainda básicos certo? então como que é feita essa informação aqui? olha só eu vou pegar o que está em zero aqui já não me interessa vou pegar aqui ele está em Big Engine não, está em Little Engine vou converter ele aqui para Big Engine então a informação que eu tenho aqui é 5F em hexadecimal 3C 2525 5F 3C 2525 vou jogar essa informação aqui para algum site para me ajudar a converter vamos colocar aqui no site é hexadecimal pode ser o rapid tables aqui mesmo só para a gente converter hexadecimal coloco aqui mando fazer a conversão tenho esse valor aqui esse valor ele é o valor Unix Timestamp então vamos lá Unix Timestamp converter pode ser qualquer conversor aí para timestamp esse aqui é o tempo em milissegundos ó neste momento que eu estou gravando o vídeo o meu timestamp é esse aqui ó tantos segundos desde o primeiro de janeiro de 1970 vou colocar aqui para converter para nós ele vai dizer que esse valor que está aqui é 18 de agosto de 2020 às 18h59 né horário horário de Greenwich né então aqui no Brasil nós estamos a menos 3 então 18 menos 3 é 15h59 16h04 agora 15h59 deve estar aqui na hora que eu verifiquei essa mensagem olha só exatamente ó 15h5949 se eu voltar lá no site para conferir 15h5949 certo é assim que ele armazena aqui essa informação de timestamp para vocês verem como ele preenche lixo é possível preencher lixo que eu digo assim impede um preenchimento qualquer eu vou fazer um ping aqui de tamanho maior ele está com um tamanho padrão aqui 64 bytes vou fazer um tamanho maior aí vou colocar uns 100 bytes a mais aí vou colocar uns 200 bytes a mais vamos ver como que vai ficar vou colocar ping-c1 para 192.168.1.1 qualquer endereço IP e coloco menos s de size vou colocar aqui 200 bytes vou colocar mais aqui vamos colocar 500 bytes para a gente ver como que é preenchido o conteúdo mandou aqui 508 bytes claro esses 8 bytes aqui é o cabeçalho cmp que ele preencheu a mais então está aqui deve ser o último ping que eu enviei está aqui ele olha só se eu verificar o data aqui melhor aqui embaixo mais fácil de visualizar veja que ele faz só um pad um preenchimento ali com uma ordem sequencial do código ASC quando ele chega no final ele volta para encher no início e assim por diante então dessa maneira que ele preenche ali essa essas informações o echo reply vem com o mesmo conteúdo olha só o echo reply está aqui o mesmo conteúdo perfeito e aqui nós encerramos a parte do echo request echo reply a gente já sabe como ele funciona agora nós podemos tentar aqui identificar o que faz esses próximos aqui então neste vídeo aqui vamos tentar resolver alguns rede inalcançável vamos ver se nós conseguimos identificar o tipo e o código de rede inalcançável como que nós sabemos qual é o tipo e o código de rede inalcançável vou parar aqui e começar essa wire shark só para a gente pegar só de rede inalcançável o que é uma rede inalcançável então aqui eu tenho o desenho da minha rede de novo imagine o seguinte imagine que talvez algum dia existisse uma rede aqui ligada ao roteador 2 só que ela não existe mais então vamos ilustrar aqui como ah lá num passado distante existia uma rede conectada aqui e essa rede era essa rede era 192 168 .4.0 barra 24 essa rede aqui ela não existe mais certo então num passado distante essa rede aqui ela estava operando mas não existe mais e digamos que por acaso ali numa estação ela tentou conectar com um banco de dados ou buscar um banco de dados e ela fez um ping para esse endereço IP do banco de dados que estaria no 192 vou mandar um ping só menos c1 192 168.4 .80 esse endereço IP a gente sabe que ele não existe e nem é um endereço da rede se eu mandar esse ping olha só que bacana eu já tenho uma informação aqui os roteadores me informaram o roteador 1 já me informou 192.18.1.1 é o endereço IP do roteador 1 destination net unreachable ou seja a rede de destino é inalcançável como que eu posso ver isso no ICMP está aqui então aqui está o meu ping esse aqui é o meu ping normal ele é um echo request não existe echo reply para ele porque não existe a rede mas existe um existe um ICMP destination reachable destino inalcançável rede inalcançável tipo 3 e código 0 a gente tem vários aqui no documento RFC deixa eu ver se eu deixei o documento RFC aqui se eu não me engano era o primeiro que a gente estava listando aqui o cabeçalho dele aqui está ele olha só ele tem tipo código checksum não é utilizado se precisar alguma ah sim daí aqui é se viesse o IP depois né mas aqui a gente sabe que ele é encapsulado no datagrama IP então está aqui tipo 3 código 0 rede inalcançável já tem o próximo aqui tipo 3 código 1 a gente sabe que tem o host inalcançável mas quando ele mostra para mim o host inalcançável vamos verificar digamos que no nosso desenho aqui também existisse um servidor 2 que foi desligado da nossa topologia então vamos só ilustrar aqui digamos aqui que existisse um servidor 2 então aqui servidor 2 perdão vou fazer aqui melhor então aqui aqui digamos nós tivemos um servidor 2 e ele está desligado da nossa topologia o endereço IP dele se ele existisse seria 192 168.2 ponto 123 esse servidor não existe certo então vamos lá e vamos fazer mandar um ping apenas para o servidor que não existe mais então é 192 168.2 ponto 123 vejam que o servidor não existe mais aquele endereço IP não está mais atribuído a nenhuma máquina ou nunca foi atribuído ou ela não está em uso no momento ou a máquina pode estar desligada mas a rede existe a rede pode responder se eu mandar esse ping para 192 168.2 123 vejo que interessante quem me responde agora é o servidor 2 é o roteador 2 olha só o roteador 2 que está diretamente conectado na rede 2 ele manda para mim uma mensagem diferente destination host unreachable quer dizer que unreachable quer dizer que não está alcançável será que eu capturei lá pelo wire shark vamos verificar o echo request está aqui 192.8.2 123 é um echo request que não tem um echo reply aqui ele tem um mapeamento com um outro datagrama ele teria um mapeamento apresentaria ali e aparece até em destacado aqui ICMP tipo 3 código 1 check sum ok e está aqui os detalhes legal que ele que ele referencia aqui de novo o IPv4 que não deu certo então ele mostra para nós aqui o IPv4 que não deu certo a gente pode se a gente não conseguir pegar o echo request no wire shark o wire shark ajuda ajuda nos ali a mapear e encontrar às vezes tem muitos pacotes milhares de pacotes a gente consegue mapear dentro dele mesmo aqui como como que ele foi verificado até o campo não usado ali está tudo zero está ok sei o tipo tem o sei o código também então a rede não alcançável é o tipo 3 código 1 pessoal obrigado pela atenção vamos continuar no próximo vídeo os próximos tipos e códigos que interessam para nós para a gente mapear a rede obrigado pela atenção até lá